Música Oi gente! Para aí, Igor. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sofia Valverde. Aqui quem fala é o Igor Jansen. E hoje a gente vai falar sobre momentos especiais que aconteceram durante um ano de novela. O momento mais especial, acho que para mim e para várias pessoas do elenco, foi a estreia. A gente também gravou lá no Ceará. O Ceará acabou aparecendo na novela em rede nacional e isso é muito bom para todos os nordestinos. Um dos momentos mais importantes, eu acho, da novela para mim foi a estreia, porque eu estava muito ansiosa. Eu acho que todo mundo estava muito ansioso, né? E aí eu lembro que eu estava gravando e aí eu estava muito ansiosa para terminar logo a gravação, para logo estrear. E aí vai lá para a casinha das mãos para se arrumar bem rápido. Muito bom, sabe? Muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu me emocionei muito. Acho que todo mundo se emociona demais. É uma gritaria. E todo mundo, uau! Quando aparece um personagem. A gente passa tanto tempo junto que a gente acaba virando uma família. É verdade. O que eu mais vou levar para a minha vida é todo mundo que eu conheci e a maneira que todo mundo se apoia e se ajuda e como cada um se encaixa no seu próprio grupo, mesmo sendo um grupo imenso, assim, sabe? E tudo que eu aprendi, cara, eu aprendi muito, assim. Foi tipo uma faculdade e versão trabalho. A gente conseguiu criar uma família que a gente pode ter essa família dentro do estúdio, que a gente grava junto, a gente faz isso, mas fora a gente... Depois disso a gente sai para todo mundo, sei lá, se ver. E a gente dança junto e a gente faz essa coisa acontecer, essa garra de polianáticos que existe dentro de nós. O meu nome é Poliana O mais importante para a gente foi a estreia da novela, exatamente um ano atrás. E foi muito legal porque todo mundo se reuniu para assistir o primeiro capítulo junto e eu gostei bastante. Eu também gostei muito. E foi muito emocionante para a gente, né? Porque todo mundo apareceu. Muito gratificante para a gente. É isso aí. Desde a primeira gravação, a gente sentiu essa aproximação como se fosse família mesmo. Eu não gosto muito dela, mas a gente faz de conta, né? E uma das cenas que a gente mais gosta e vai ficar marcado durante esse um ano que a gente está no ar, é uma das cenas que já, inclusive, vocês já assistiram e riram muito, com certeza, em casa. Foi uma cena que eu, como Larissa, apareci ali através da Mirella, porque Dona Branca começou a tomar aquele energético onde ela rejuvenesce, fica cheia de disposição. E aí, simplesmente, ela tem um peripaque e cai de cara. Aquilo foi muito divertido de gravar. Pensei até que o diretor fosse parar, né? Porque aquilo grudou na minha testa, voou, foi para o chão. Mas ele mandou bala e nós continuamos também. Exatamente. E essa cena ficou hilária. Tenho certeza que todo mundo gostou, porque a gente se divertiu muito, né, Lívia? A gente se divertiu e acho que divertiu o público também. Sim. O que me marcou foram as cenas entre o Sr. Pendleton e Poliana discutindo sobre Deus. Eu, como ator, realmente nunca tinha tido a experiência poder tocar nesse assunto em alguma obra, alguma novela que eu tenha feito. E eu acho muito interessante a forma como isso está sendo abordado. E eu acho importante esse tipo de discussão. As crianças têm curiosidade sobre o que é Deus, o que significa isso. E eu acho importante colocar os dois lados da moeda, né? O que me marcou muito, acho que não só eu, mas todo mundo do elenco, foi quando a gente participou do Teleton, que foi uma parada muito especial. Foi algo muito único, eu não vou esquecer. Que foi uma causa nobre muito bacana. Então, foi algo que me marcou demais. O momento que me marcou, eu e a Dudinha, a princesinha, foi a estreia da novela, gente. Aquele momento foi incrível. Quando começou o primeiro episódio da Poliana, eu fiquei, cara, não estou acreditando. Começou? Começou, cara. Aí apareceu lá dançando, eu fiquei, meu Deus do céu! Mas aí, quando a gente viu o primeiro episódio, assim, a gente não estava com aquela coisa de, Nossa, a gente está mó novinho. Mas aí, quando você revê o episódio, você fica, tipo, não, né? Então, acho que é isso, né? Um super beijo da Sussu e... Tchau, tchau! Tchau!